A paróquia de São João Batista recebeu na noite de quarta-feira o padre Antônio Kopitiski, que assume agora o comando da paróquia do bairro Zequinha Mêndola, em substituição ao padre José Everaldo Germano da Silva, que vai assumir a paróquia Bom Jesus da Penha, no Rio de Janeiro. O padre foi apresentado à comunidade em missa presidida pelo bispo diocesano Dom Edmilson Amador Caetano, e com celebrada pelo padre Antônio e por outros padres da cidade. A presença do padre, que é a figura visível do Cristo na comunidade, com tudo aquilo que ele faz, tem que ser bem acolhida, é que você acolhe o Cristo. E humanamente falando, o padre se sente fortificado a viver o seu ministério, e a sua missão profética, que é aquilo que ele foi escolhido. Então eu espero que o padre Antônio seja muito bem acolhido e tenha um excelente ministério aqui na paróquia São João Batista. A coordenadora de catequese, Silvia Justino dos Anjos, falou sobre a chegada do novo padre, que deve dar continuidade aos trabalhos iniciados pelo padre Everaldo. Nós aguardamos nele alguém que vai nos entender, que vai cuidar de nós, das nossas feridas. É isso que a gente espera do novo parco, que ele venha ser alguém que vai se prontificar em trabalhar conosco, dar continuidade também a um trabalho que o padre Everaldo deixou conosco, e que para nós é uma grande alegria recebê-lo. Nós já aguardávamos com grande alegria. Padre Antônio Koptis, que tem 59 anos, atuou por três anos na paróquia de São José de Juara, no Mato Grosso, e ficou muito feliz com a acolhida da paróquia de São João Batista. Me senti desde o início já bem acolhido nessa comunidade, vejo que é um povo bom, um povo sedento da palavra de Deus, e que esperavam que eu viesse aqui para ser o pastor, que agora vai conduzi-los do jeito que Deus quer. E eu me sinto muito bem aqui, e tenho que dizer que vou oferecer o melhor que eu puder. Estou muito satisfeito de estar aqui. O senhor disse que já tinha vindo a Barretos antes? Bem por motivo de saúde, mas agora por motivo de trabalho, e aqui eu vou ficar.